Parado? Parado é uma palavra bem forte. Então vamos lá. Pra cima. Roda a vinheta. Olá, meus queridos ouvintes e meus queridos telespectadores. Aqui quem fala é a Daís Aranha, a voz dos famosos podcasts do Museu Catavento, no Spotify, vocês ouviram por tanto tempo a minha voz, agora estão podendo ter a oportunidade de me conhecer. Muito prazer. Bom, estamos aqui com Frequências da Ciência no seu novo formato, né, gente? Agora a gente vai explorar esse universo do audiovisual, trazendo todo o nosso cenário. Além disso, temos a participação do meu colega Tarciso e também do meu colega Tiago, para a continuidade do nosso programa. Bom, quer se apresentar a ti? Olá, eu sou o Tiago. Pra quem não sabe, eu trabalhava na parte de edição do podcast. E agora eu irei aqui ajudar na... Eu sempre esqueço a palavra, perdão. Sonoplastia. Eu vou ajudar vocês aqui a interagir com o pessoal, tá? Daís, primeiramente, o museu é o que mesmo? O Museu Catavento é o equipamento da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo. Nosso objetivo aqui é divulgar, é compartilhar o conhecimento científico de uma maneira divertida e instigante pra todo mundo. É uma maneira mais fácil possível do mundo, tá? Nosso objetivo é aprender sobre o que é ciência, o que a gente faz, entendeu? Pode falar. E hoje iremos falar sobre vacina com o nosso querido Tato. Por favor, Tato, se apresente e conte um pouco sobre você. Bom, oi pessoal, tudo bem? Me chamo Tarcísio, né? O mais conhecido como Tato. Primeiramente, eu gostaria de agradecer esse convite. Eu sou biólogo, né? Me formei o ano passado. Eu sou mentor sênia aqui do Museu Catavento, na Sessão da Vida. E eu vou tentar explicar pra vocês como funciona a vacina, essas coisas. Como que ela surgiu. A gente pode pegar esse gancho aí já, né? Vamos pensar, então, na história. Antes de tudo, gostaria de falar também que é o primeiro episódio. Então, perdoe qualquer erro, qualquer coisa. Porque estamos nervosos. Pra você ter noção, eu nem dormi essa noite. A ansiedade batendo, mas vai dar tudo certo. Vai ser um lindo episódio. Vamos começar, pessoal? Bom. Pra gente começar, então, o ponto de partida. Vamos entender quais são as origens. Como surgiu, quando surgiu. Explica pra gente, Tato. Vamos lá. A imunização das pessoas ocorreu mais ou menos na China. No século X, mais ou menos. Onde os... Onde os... Onde os... Os cientistas. Não os cientistas. Os pesquisadores, os médicos. Médicos. Êêêê! Os curandeiros, gente. Os curandeiros. Muito obrigado. Onde os curandeiros, eles tituravam a pele, a região contânia de doenças, de pessoas que estavam doentes. E assopravam em outras pessoas pra que o sistema imunológico delas fossem ativos. E aí... Vamos tentar de novo. Como é que é essa história aí? Lá na China... Lá na China antiga... Lembra de Mulan? Vamos lembrar de Mulan. Lá na China antiga... Epa! Na China antiga, os curandeiros, eles trituravam a pele, a região cutânea dos diferimentos. E eles assopravam nas pessoas pro sistema imunológico delas serem ativas. Imagina como isso era complicado. Se você, do nada, recebia um jato de pele. Pior, infectado ainda. Infectado. Mas como a ciência, ela evolui, né? Mais ou menos em 1700 e pouquinho... Tem uma data aqui. 1881. 1881? 1881. 1881. E o que acontece? Lá na Inglaterra, onde começou o caso de varíola, um médico inglês, o Edward Jenner, ele constatou... Minto, minto. 1791. Falei pra você, 1700 lá. Foi um velhinho, oi. Eu errei. Então, o Edward, ele começou a verificar que alguns trabalhadores, eles não eram infectados com a varíola humana. Porque eles já tinham contato com a varíola bovina. Então, ele ficou intrigado. Ele falou, o que acontece com esse pessoal? O que ele fez? Ele pegou duas crianças e aí ele... Uma delas, que já tinha contato com a varíola, ele injetou a varíola humana. E aí, o sermulógico respondeu e não foi infectado com essa varíola. Então, aí ele ficou intrigado. Ele começou a... Ali a gente começou a pensar sobre a vacina. Foi o começo de tudo. E aí... Ah, em 1700, então, foi o começo dessa brincadeira aí. Isso. E aí... Antes disso até lá, no século X da China, né? Isso, isso mesmo. Mas, de forma um pouco mais científica, então, começou a acontecer... Com o Edward, é. Com o Edward. Exatamente. Em 1798. Isso, aí em 1881, foi com o Pasteur. O Pasteur, ele já estava trabalhando com esses tipos de doenças e aí ele descobriu como funciona a vacinação das pessoas. E aí surgiu o termo de vacina, que vacina vem do nome científico da doença da varíola bovina. Que é? Eu faço a mínima ideia. Vacinai. É varívo vacinai, não é uma coisa assim? É, me perdoa, professores. Dá um Google pra tudo certo. É, sim, sim, sim. Bom, mas então, o que é uma vacina? Ah, vacina é uma coisa simples. A vacina é uma substância biológica, que ela em contato com o organismo, ela vai fazer com que o corpo, ele reaja. Então, ele vai, como se fosse educar o anticorpos, o corpo a produzir anticorpos. O anticorpos. Pensa num exército. Você tem, você vai fazer uma, vai ter uma guerra e aí você, o que vai acontecer? Você precisa treinar esse pessoal. Então, você vai chamar uma pessoa específica, nesse caso é a vacina, que ele já sabe tudo em todo o treinamento e aí ele vai ensinar como combater. Que é mais ou menos basicamente isso. E como que a vacina funciona no nosso corpo? Como que ela age no nosso corpo? O que acontece? O sistema imunológico, ele tem um reconhecimento muito rápido de agentes transmissores, que a gente conhece como patógenos. O que acontece? Quando ele reconhece, automaticamente as células já são avisadas. Elas já reconhecem. Esse tipo de substância pode ser um pedaço da membrana, pode ser qualquer parte desse agente transmissor. E aí, quando a célula específica, que é o linfócito T, ela reconhece, ela já ativa todo o sistema de defesa. Então, ela que vai falar o que cada um vai fazer ali, basicamente, para que o corpo não adoeça. Tá, existe mais de um tipo de vacina? Sim, existem quatro tipos de vacinas e não, pessoal. Nenhuma delas vai transformar você em X-Men. Thiago, desculpa. Puxa, eu queria virar um X-Men. Não, Thiago, infelizmente você não vai virar um Magneto, apesar de ser interessante. Mas não, tem quatro tipos de vacinas. Uma delas, que ela utiliza o vírus inativo, né? Na verdade, a gente não utiliza o vírus morto, porque a gente não considera o vírus como um ser vivo, especificamente. Tem que estar inativo. O que seria um vírus? O vírus, ele é uma... Pensa, biólogo. O vírus, ele é um parasita. Pensa num parasita. Ele é um parasita que vai levar uma determinada doença para esse corpo. Então, o papel dele é replicar o totem. Então, ele vai... Vai se multiplicar dentro do corpo. Vai se multiplicar dentro do corpo. Causando inúmeras consequências. Inúmeras doenças. Então, a gente tem vários vírus por aí. Uma pergunta também é que, tipo, eu ouvi falar que algumas vacinas podem causar câncer e HIV. Isso é verdade? Não. Tem alguma periodicidade do fato? Não. Não, não tem nada a ver, pessoal. Isso é fake news. Fake news. Grande fake news. Fake news. Não existe. Então, clinicamente falando, não existe nenhuma vacina que deu câncer em alguém ou que transmitiu HIV. Não. Porque esse tipo de coisa acontece... É muito complexo para ser transmitido, assim, por uma vacina. Certo. Só para explicar para o pessoal. Fake news nada mais é que notícias falsas que são espalhadas pela internet que acabam se tornando verdade, entre muitas aspas, pelo tanto de replicações que tem. Então, o pessoal acaba acreditando. Isso é uma fake news. Por isso que é tão importante a gente pesquisar antes, né, de sair espalhando informações por aí. Fake news podem dar o mundo. Pense nisso. Pois é. Então, aí tem aquela vacina que você utiliza pedaços do... Então, pera. Só para a gente retomar o ponto de partida, então. O primeiro tipo de vacina é do vírus inativado, certo? Isso. Inativo. Ele não tem potencial, o que a gente chama de potencial de contagiar, né, de ele se multiplicar e causar dano ao corpo. Então, ele vai ser inserido ali e só vai ter material genético dele que possa... possa agredir ali. Então, que possa ativar a resposta imune. Aí tem aquele que o vírus, ele está, ele está praticamente adormecido, só que ele tem todas as particularidades de um vírus, só que ele não transmite, ele tem a carga viral. Então, só que aí o grande problema desse tipo de vacina é que pessoas que têm imunodeficiência, ela acaba adoecendo desnecessariamente. causando outras consequências. Outras consequências, ela não é recomendada. E tem aquela que você utiliza fragmentos, os fragmentos do vírus, da bactéria, ele automaticamente, o corpo ele reconhece e aí ele já ativa o sistema imunológico. Pera, só uma... rapidinho. Então, essas pessoas que têm esse problema de imunidade, elas não podem, de jeito nenhum, tomar uma vacina? Não, ela não pode tomar uma vacina, pessoal, ela tem que determinar o tipo de vacina, porque, por exemplo... Depende do tipo da vacina, então, da... Depende do tipo da vacina. O switcher efeito. O switcher efeito. Então, a vacina que, por exemplo, a vacina que você usa fragmento, ela é um pouco mais simples, porque você vai usar um pedaço do fragmento desse vírus, dessa bactéria, e aí o sistema imunológico ele vai reconhecer. Porque, pensa assim, o sistema imunológico é como se fosse uma polícia. Então, ele tem lá os vírus e bactérias, cada vírus e bactéria tem uma... Uma propriedade, ele tem uma determinada... Ele é específico, né? Então, por exemplo, ele tem vírus que vai agir daquela maneira, então é muito mais fácil de você reconhecer. Então, você vai treinar os seus policiais e qualquer atividade suspeita que seja ali especificamente determinado vírus, ele já vai ser ativado. Então, é mais simples assim. Essa vacina que injetam o vírus inativo é basicamente a vacina da gripe? Sim, a vacina da gripe tem essa peculiaridade. Você coloca o vírus que está inativo e aí ele só vai ter a resposta imune. Por isso que em alguns casos tem pessoas que ficam gripadas logo em seguida de tomar a vacina? Isso, porque na verdade, se a gente pode apresentar todo tipo de vacina, todo tipo de remédio, ele tem efeito colateral. Então, não é que você toma vacina que você vai ter efeito colateral, mas o efeito é mínimo. Se a gente for parar e pensar, tipo, você prefere ter uma dor de cabeça, uma febre, do que ter coronavírus. Então, gente, né? Não tem nem lógica, nem comparação. E qual é o tempo mínimo para se fazer uma vacina? Olha, depende dos estudos. Graças a Deus, a tecnologia, a medicina, a ciência, ela está evoluindo há tanto tempo. Então, por exemplo, tem muita gente que fala que não vai tomar vacina porque a vacina saiu muito rápido. Ela saiu muito rápido, não é que ela saiu muito rápido. O coronavírus ou qualquer outro tipo de vírus, bactéria, eles são estudados. Então, ali você já vai fazendo um mapeamento, que é muito mais rápido. você gerar essa vacina, certo? E a gente, lógico, que a gente tem essa questão do incentivo, que é muito importante também. O investimento, né? O investimento, exatamente. Bom, eu queria saber se tem diferença para o RNA, para o DNA. Quais são as principais diferenças, né? Dessa vacina que está aí surgindo de método genético, né? Isso. É tão inovador esse método e queria saber, entender um pouquinho mais sobre isso. O que acontece? Essa tecnologia, ela é inovadora porque ela utiliza o RNA mensageiro. O que acontece? A diferença, só para a gente contextualizar. O DNA, o principal papel dele é armazenar informação genética. Ou seja, ele que vai dizer que a gente tem determinada característica. Por exemplo, olhos azuis, cabelos lisos ou crespos. E o RNA, ele vai traduzir essa informação. O que ele vai fazer? Ele vai pegar essas informações e vai traduzir para produzir uma proteína. E aí ele vai gerar esse tipo de... essa proteína específica, certo? Só que é muito rápido esse tipo. É muito... é rápido e acontece em escala... em uma maior escala. Então essa tecnologia, ela é muito mais rápida, muito mais eficaz, porque você consegue fazer a transmissão muito mais rápido. Então tem isso. Você pode tentar de novo explicar, mais uma vez, em forma de exemplos? Vamos lá. Primeiramente, eu gostaria de saber a diferença de DNA para RNA mais específico. Tem como? A primeira diferença básica é que, por exemplo, o DNA é uma fita dupla. Então ele tem duas partes. Já o RNA é uma fita... ele é uma cópia do DNA, praticamente, por exemplo. O DNA, ele tem a fita dupla e ele tem as informações genéticas, certo? O papel do RNA é ele fazer o quê? É ele traduzir essas informações genéticas. Por exemplo, ele vai pegar essas informações, por exemplo, determinadas que a gente chama de gene, um pedaço desse DNA, e ele vai traduzir para uma proteína específica. Então é isso que ele vai fazer. Então o RNA, ele tem esse papel. Respondi? Ficou claro? Ficou, ficou sim. Ficou claro? Respondi, Thiago. Tá respondido, meu rei. Bom, vamos prosseguindo aqui, né, o nosso bate-papo com o biólogo Tarcísio. Vamos pensar na questão do distanciamento social. Qual a grande matada aqui do distanciamento social? Não, sua palavra não foi ilegal. Tô cansado de ficar distante já, pô. Que importância! A grande sacada! Vamos lá, pessoal. O distanciamento social, ele é muito importante por quê? Porque quando você pensa numa doença, a transmissão, dependendo do tipo de doença, a transmissão dela é muito rápida. Então quando você isola, especificamente, quando você se distancia, você acaba controlando essa doença se a gente parar em uma escala global. Então, por exemplo, o distanciamento social, no caso do coronavírus, porque o coronavírus, a gente sabe que a taxa de transmissão dele é muito rápida. Ela acontece muito rápido. E isso que é o perigo dele. Então quando a gente tem o distanciamento social, você acaba controlando essa taxa de transmissão. E não é uma coisa que acontece só com nós, os seres humanos. A natureza, ela faz isso muito bem. Por exemplo, em uma universidade de Ohio, eles estudaram, estavam estudando morcegos, vampiros. E o que acontece? Eles descobriram que determinados indivíduos que estavam com uma determinada doença, eles se isolavam. Eles não tinham contato com os outros lá do bando. Então esse distanciamento, ele ocorre também na natureza natural. muito bem. Pessoal, acho que está na hora de dar uma animada aí. Vamos falar um pouco sobre um grande hit que estourou, o grande Butantan. Um grande momento, o grande MC Fiot. MC Fiot. O que vocês acham? Está na hora já? Pode colocar. Pode colocar? Vai lá. Então vamos lá. Só espera só três segundinhos e vamos soltar o grande hit. Vem aqui, ó. Ou aqui. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Vai, vai no Bom 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 do funk, que sempre foi tratado como uma coisa de bandido, coisa de marginal, e tá longe de ser isso. A gente tá envolvendo o funk com a ciência. Olha que marco! Que coisa maravilhosa, gente! Grande marco pra gente, né? Foi o que vem revolucionando a sociedade aí há anos, já... As pessoas querendo ou não, gente, o funk é cultura no Brasil, né? Também gostaria de parabenizar o Butantã, e a coragem dos cientistas de ter ido dançar no videoclipe, que eu achei isso genial! Maravilhoso! Parabéns a todo mundo! Exatamente! Hoje participar desse momento histórico aí, né? Na ciência, na cultura, na sociedade, em geral. Na vida! O funk de serato móvel acaba atraindo as pessoas, né? Por exemplo, a gente foi parar pra pensar nos jovens de hoje. Nossa, jovem parece que eu sou velho, né? A molecada! Ela atraia a molecada, a garotada, pra uma coisa mais tranquila, né? Porque quem já não dançou funk em festa de família, em churrasco? Quem não dançou? Um barzinho da faculdade! Um barzinho da faculdade! Uma festa de 15 anos, a prima! E numa época também de fake news, essa música também vai ajudar muita gente a ir tudo contra o que estão sendo falados hoje em dia. Que nem... Eu pensei que ia virar X-Men, mas infelizmente não vai rolar. Não vai rolar mesmo! Bom, aproveitando esse gancho aí que o Thiago puxou, eu tenho aqui uma nota lançada pelo Instituto Butantan, em que o MC Fiotti afirmou O funk é muito importante para a comunidade e muda muito a vida do jovem na periferia. Essa junção de ciência com o funk vai fazer a molecada se conscientizar e tomar a vacina. Isso vai ser muito importante e vai ter um impacto muito grande. Sim, acho que a vacinação só não traz benefícios especificamente só na saúde, mas não. Ela traz benefícios econômicos, sociais, ela traz benefícios culturais também, não é? E o movimento anti-vacina aí, a gente está vendo que está crescendo ou aparecendo de uma forma... Gente, pelo amor de Deus, gente! Vacina seu filho, gente! Vamos vacinar seus filhos! Pelo amor de Deus! Não é assim, né? Eu lembro até pouco tempo atrás, antes até desse momento de coronavírus, né? que um dos motivos das pessoas não quererem vacinar, os pais não querendo vacinar os seus filhos era em relação ao calendário de vacinação, que segundo os pais era um calendário muito grande. Olha o risco que você está colocando no seu próprio filho por... Depois dessa música ter 5.395.000 views, eu acho que o pessoal vai começar a levar os filhos para vacinar, não é possível? Por favor, né? Estão colocando essa música todo na televisão. Por favor, rádios do Brasil! Solta! Pode contar que não entrou! Por favor! Não entrou essa música! Vai ser sucesso total! Bom... E aí, Thiago? Cara, eu estava vendo também outra reportagem aqui que antes da vacina já foi registrado mais mortes de Covid do que de soldados na Segunda Guerra Mundial. Para vocês terem noção de como isso vai revolucionar, essa vacina chegou para salvar muita gente, senão chegaríamos a uma catástrofe enorme aqui no mundo. É, se a gente for para comparar com outras doenças, por exemplo, a peste bubônica, né? Então, gente... E aí, se a gente for parar para pensar, por exemplo, outras doenças que estavam erradicadas estão voltando, como a poliominite. Pessoal, um pequeno detalhe, isso daí que eu falei nos números foram só em questão dos Estados Unidos. Imagina no mundo inteiro. Está bem, Anny? Está bem, Anny? Como é importante a vacinação, pessoal? Está complicado, gente. A vacinação é muito importante. Tato, tem uma pergunta. Vamos lá. Existe alguma vacina que é melhor que a outra? Não, não existe uma vacina que é melhor que a outra. O que, por exemplo, ela visa entender é a taxa de ação que essa vacina... Só lembrando que ela visa o órgão que regulamenta tudo isso aí para a gente. Isso. É eles que aprovam qual vacina que ela vai ser distribuída para a população e assim, elas que aprovam o que diz ou não. Então, os critérios são rígidos. Então, não existe uma melhor que a outra. A importância é a taxa de vacinação e quantas pessoas ela pode abranger essa vacinação. Mas nenhuma é mais importante que a outra, gente. Quanto mais vacina, melhor. Por favor. Por favor. Não sei se vocês já ouviram a música do Zené Cristiano, Alô, Ambev, dobra a produção. Alô, Anvisa, dobra a produção aí que a gente toma. Não tem problema, não. Pode mandar. Só vem, gente. Só vem, só vem. Pode vir aqui. Quanto mais vacina, melhor, gente. Vamos lá. E que privilégio, posso dizer. A gente tem duas vacinas aqui, né? Tanto pela pela Fiocruz quanto pelo Butantan. A gente poderia ter mais. Poderia. Só fica... Poderia. Vamos pensar nisso aí, né? Que tá preso, assim, nesse mundinho sudeste-sul. Complicado. O Brasil é gigantesco. Não tem como a gente só olhar pra São Paulo, só olhar pra Rio, só olhar pra esse canto mais pra baixo aqui do continente, né? Não, imagina se, por exemplo, a Fiocruz e o Butantan fossem instalados em todos os estados brasileiros. Imagina a importância que isso geraria social, econômico e cientificamente falando. Falando em econômico, a gente também não tem uma diferença só aqui dentro do Brasil. Temos a diferença dos países mais ricos com os países mais pobres. Vocês podem falar um pouco sobre isso? Sobre a diferença de vacinação dos países mais ricos com os países mais pobres. A diferença entre as vacinas? Não. Sobre a questão da quantidade de vacina em cada país. Você pode ver que os países pobres não estão tendo nem notícias de vacina normalmente. Enquanto os países ricos a maioria já estão tendo vacinações. em outros países bem melhores economicamente. Pode ir. Acho que o principal fator que a gente precisa falar dessa importância dessa diferença é a pessoa que está lá em cima, né? Por exemplo, o presidente, o chefe de governo. Acho que essa é a diferença. Então, quando você tem um chefe de governo que se preocupa com a população, a gente vai ter isso. A gente vê isso. Se a gente for parar para pensar em outros países latino-americanos como a Argentina ou até Cuba o cenário muda. Essa é a principal característica. E as convivências entre um país e outro. Daria para ter um diálogo muito melhor se não fossem diferenças ideológicas. E também temos as questões das pesquisas. Os países pobres não têm a infraestrutura para poder estudar o vírus igual os outros países tiveram. Por isso que eles acabam não tendo um incentivo. É importante, né? Uma pergunta também que eu ia fazer para você. Se já teve vacinas que erradicaram alguns vírus ou algo do tipo? Sim. A vacinação da poliminide. Ela foi erradicada na década de 70. Me confirma aí. E aí, ela foi erradicada porque estávamos vacinando nossos filhos, né? Então, a importância da vacinação precoce, né? Da vacinação já quando a gente é criança tem isso. Então, ela voltou com esse pessoal anti-vacina que acha que a vacinação está ocorrendo, que a vacinação é perigosa. Então, não. Tato, queria saber se tem uma diferença para o Instituto Butantan e a Fiocruz. Tem diferença entre as vacinas? Tem, tem. A principal diferença é a tecnologia, por exemplo. Qual é? A da Fiocruz, cada uma usa. A da Fiocruz, por exemplo, ela utiliza a da Oxford, né? Parceria? Parceria, né? Isso, parceria da Fiocruz com a Oxford. Eles utilizam um vetor para a transmissão. O que seria esse vetor? É um agente que vai facilitar a transmissão. Só você lembrar da dengue. Por exemplo, a dengue era transmitida pelo mosquito, né? Então, o mosquito, ele é um vetor, é ele que vai transmitir. Por exemplo, a dengue, ela não consegue ser transmitida de pessoa para pessoa especificamente. Ela precisa de um terceiro, que é um vetor. Então, ela consegue, no caso da vacinação da Fiocruz, ele precisa de um vetor, que é também o adenovírus, para ser vacinado, para ativar o sistema imunológico. Já o do Butantan, que é a Coronavac, ele já utiliza o RNA mensageiro. Então, ele já utiliza a própria síntese, a própria carinha lá para ensinar o sistema imunológico. É o bichinho lá que vai copiar, vai traduzir, é o que você estava explicando sobre a traduzção. Isso, que vai responder aí e falar, esse aqui, tá bom? Vai lá, gente, vai lá combater. É ele. Pessoal, antes de tudo, vou fazer uma recomendação. Se vocês querem saber um pouco mais sobre vacina, temos um livro do nosso querido Atila Yamarino e Sonia Lopes, Coronavírus, explorando a pandemia que mudou o mundo. por favor, se vocês tiverem tempo, leiam, mesmo sem tempo, leiam, que é muito interessante. Vocês vão aprender tudo sobre a vacina aqui. Esse livro, gente, é maravilhoso, viu? Bem, comprem, ele é maravilhoso. Ele é didático, Thiago. É importante ser didático. Ele é didático. É meio a tudo isso que está acontecendo, né? Sim, sim. Tanta gente falando difícil, aí o nosso objetivo aqui enquanto educadores, enquanto cientistas e tudo mais, é facilitar esse acesso, né? essa comunicação. A gente é como se fosse um RNA. A gente facilita a comunicação. Olha aí o jogo de cintura. O jogo de cintura, é. Pessoal, acho que já falamos tudo. Já acabou? Não, não. Não? Não, não. Tem mais coisa aí. Tem mais uma pergunta? Mais uma questão. Então desce. Tato. Oi. Sabe o que eu queria saber de verdade? No fundo do meu coração. Vai lá. Tem diferença pra pandemia, pra... Explica pra mim. Que cada coisa é o quê? Vou colocar os pingos nos is. Sim, existe diferença, por exemplo. O surto, ele é uma determinada taxa de uma doença que ele ocorre em determinados bairros. Por exemplo, se você quiser... E voltando a falar da dengue, existe uma época do ano que a dengue em São Paulo ocorre geralmente em alguns bairros. Certo? Certo. Já uma endemia, ela é uma determinada doença que ela ocorre... Uma determinada taxa de doença que ela ocorre em uma determinada região. Por exemplo, a febre amarela, ela é uma doença caracterizada da região norte-nordeste. Norte-nordeste. Isso. E uma pandemia... O nome já assusta. Pandemia. O que quer dizer? Um nível global. Onde ela... Isso tá acontecendo em vários países. É só você pensar... Só você lembrar do Resident Evil. Sabe? Porque o Resident Evil, ele começou ali em Recon City, que era um surto. depois ele virou uma endemia ali especificamente em uma determinada região. E aí ele se alastrou pelo mundo inteiro. E aí virou uma horda de zumbi. E a Alice aqui... Que lute. Literalmente. Lutou pra isso. Você acha que com tudo isso que a gente tá vivendo, né? Afetou a taxa de mortalidade? Essa situação da pandemia? Afetou a taxa de mortalidade aqui no Brasil? Como assim? Só um minuto. Eu tenho aqui até a minha colinha. Os programas de vacinação, até anteriormente, né? Aqui no Brasil a cobertura era meio inadequada, né? Falta uma melhora no investimento e na expansão disso tudo. E aí, em contrapartida, grupos antivacina se apoiam em argumentos como o próprio organismo consegue lidar por conta própria em relação aos invasores. Não só por conta própria, como com limão, com alho. Chá de gengibre. E aí, é claro, tem toda a influência das fake news nisso tudo que a gente tá vendo e também tem questões de gente que não quer tomar porque se apega em questões religiosas ou coisas do tipo. Ou eles vão implantar o chip na sua cabeça. Mas aí, eu queria saber de que forma que tá afetando a taxa de mortalidade aqui no nosso país com essa pandemia. Ela afeta de uma forma significativa porque se a gente for parar pra pensar as fake news, algumas pessoas acham que ela ajuda, mas não, ela só prejudica. Então, quando você tem uma pandemia num país igual o Brasil, que a gente é bombardeado por várias informações o tempo todo, ela, quando você faz esse tipo de fake news, esse tipo de situação ele acaba agravando. Por exemplo, a taxa vai crescendo porque tem pessoas que não acreditam, tem pessoas acham que vai ter mutação, tem pessoas que acham que bebendo água com limão ou água pro vírus descer pro estômago e o próprio ósido do estômago matar. Então, ele é importante esse tipo de acaba agravando esse tipo de informação numa taxa de mortalidade muito grande. Porque se você já tem uma taxa de mortalidade num país que ele tem uma demanda muito grande e você acaba prejudicando, espalhando fake news, prejudica muito isso. Por exemplo, o Brasil, ele estava avançando nessa questão de pesquisa da ciência há muito tempo. Ele começou a dar o seu alavanco e aí o que acontece? começou esses movimentos anti-vacina e o pessoal acabou se acreditando. Como eu falei pra vocês, doenças que não existiam, que eram erradicadas, voltaram. Não, também temos as vendas de falsos produtos que nem o kit covid, que é a cloroquina e a nossa querida invermectina, que não temos nenhuma prova que funciona e o pessoal usa, acha que está imunizado e vai pro meio da rua sem máscara e curtir com o povo. esquece de todo o compromisso social que é essa situação, né? Não é só por mim, eu tenho que pensar em mim e em todo mundo e é aí que está a coisa chata, né? Porque eu estou me cuidando. Sim. Aí vou entrar no ônibus para vir trabalhar, pô, o cobrador está lá, a máscara baixa, é uma falta de respeito muito grande, né? Sim, sim. E o combate numa pandemia, ela, de tudo isso que a gente comentou, são vários agregados de informações. Por exemplo, o distanciamento social é importante por causa disso, porque ele evita você ter contato com aquelas pessoas que é antivacina, que não toma, que toma, na verdade, cloroquina, acha que está imunizado. Você tem aquelas pessoas que tem o incentivo, né? Da ciência no país e as informações que estão chegando a todo momento. Então, é muito importante a gente sempre checar as informações que a gente está recebendo. Pessoal, antes de tudo, para a gente encerrar aqui, também seria legal falar um pouco sobre o efeito rebanho que a vacina faz. Muitas pessoas não podem tomar vacina, então, se a maioria da população tomar, a gente consegue erradicar e proteger essas pessoas que não podem tomar essa vacina. Por isso que é muito importante o uso da vacina aqui hoje em dia. Sim. Então, o que acontece? Quando você se vacina, você não está só se protegendo a si mesmo. Você está se protegendo você. É questão de saúde coletiva. É coletivo, gente. É aquela coisa. Você está preocupado não só com você quando você toma vacina, você se preocupar com a sua mãe, com o seu pai, com o seu vizinho, que aquele vizinho pode ter uma criança que ela é imunodeficiente, então, ela não pode tomar vacina. Então, a vacinação, ela é um ato não só de saúde pública, ela é um ato social, ela é um ato cultural. Então, você precisa se vacinar não só para cuidar de você, mas todo ao seu redor. Aqui a gente vive em sociedade, certo? Então, a gente precisa cuidar um do outro. Isso é muito importante. Acima de tudo, né? Estamos aqui para pensar em coletividade. Isso, gente. Então, vão se vacinar. É muito importante. Vacine seu filho. É muito importante. Bom, vamos encerrar aqui o nosso bate-papo. Foi muito legal receber você aqui, Tato. Eu que agradeço. Muito obrigada. Eu que agradeço, na verdade, pelo convite, né? Acho que é muito importante a gente ter esse debate e essa troca de informações. Muito obrigado mesmo. Agradeço pela sua participação. Agradeço a participação do Thiago, de toda a equipe aqui nos bastidores do nosso querido Museu Catavento. Pessoal. Agradecemos também a Secretaria de Cultura, né? Muito obrigada pelo apoio, pelo investimento. Seguimos juntos para mais um ano. E gostaria também de lembrar que agora vamos estar uma vez por mês nas plataformas visuais, audiovisuais, como no YouTube e Facebook, mas também no Deezer também. Agora estaremos no Spotify também, como já estávamos. E agora vamos estar com essa novidade, com as imagens, com a nossa querida Daís. Esse novo formato. Com os convidados. não vai ser só assuntos sérios que vão ser abordados. Vai ser vários e diversos assuntos que traremos aqui. Vários bate-papos, descontraídos. É isso aí, pessoal. Muito obrigada pela sua audiência, pela sua... Paciência. Paciência. É isso aí, pessoal. Muitíssimo obrigada. Aguardamos vocês no próximo episódio. Esse foi o primeiro episódio e obrigado. Tchau.